Procuram ideias inovadoras, patentes e empresas. Bons negócios onde investir, para mais tarde lucrar. Mas será que os tubarões têm sentido de humor? Porquê que é isso, limpo? Não há limpo nem estúdio, o dinheiro é sempre limpo. Pedir não custa. Quer dizer, eu sou palhaço, mas não sou dono de circo, não é? Eu acho que isto é uma péssima ideia. Doe-lhe mesmo mal. É que isto é à vontade, mas não é à vontadinha. Uau! Eu vou meter dinheiro nisto. Brevemente, Shark Tank. Investimos em si.